Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. O que fica próximo da neve aqui? Isso. E daqui do Alnaitá da base, até no Belisco Verde e pertinho também, e tem o caminho também que corta por dentro aí, ô metralha, que sai lá no vulcão, não precisa sair longe, entendeu? E aqui só tem duas entradas, uma entrada e uma saída. Uma entrada e uma saída. Isso. Entendi. Dá pra fazer um negócio top aqui, cara. Meu nenê tá bravo. Tá, a mãe de encarar para levar a rir com o caralho, ele tá chorando por tudo. Então dá pra começar a fazer alguma coisa aí, só tem que agora começar a buscar recurso, né? Tem que agora começar a buscar recurso, né? Verdade. Você quer domar um piteiro pra você? É bom, né? Que daí a gente doma o piteiro. Aqui, ó. Isso. Cadê o C? Tô aqui, atrás de C. Tô aqui, atrás de C. Aqui, ó. É... Pega essa clava. E essa boladeira também. Aí você pega eu lá que eu vou girar, você leva lá no piteiro. Não, pode levar, pode levar. Fica à vontade. Você já conhece os lugares, hein? Você já conhece o lugar, hein? Eu sou meio... Sou meio estrovado. Ah, me... Deixa eu só mudar aqui. Mano, o bom que o recurso aqui é pertinho, ó. Ah, não tem? Não é tão longe, né? Não tem? Não é tão longe, né? Não, agora o lugar de spawn de piteiro aqui, que eu não sei onde tem. Ah, aqui em cima. Vou deixar 500 de dano, vou deixar 500 de dano aqui. Milzinho de vida. Milzinho de vida. Aqui sim. Ah, meu. Tem que começar do jeito certo aqui. Tem que começar do jeito certo aqui. Verdade. E eu ainda não vi o meu personagem direito, não. Aqui, ó. Você conhece bem o mapa. Aqui, ó. Você conhece bem o mapa. Cara, aprendi. E do... Do... Tô no caso decente, é... É, reais, gente. Eu conheço mais é o Ragnarok. Tipo, e... E olha que eu joguei mais de... Mais de dois meses no D-Aize, no... Oficial, cara. E não conhecia o mapa. E esse aqui eu até que conheço. Entendi. Ah, tá. Entendi. Olha lá, pega a Kpt lá, ó. Deixa eu pôr a bolhadeira aqui. Pôr a bolhadeira aqui. A clava. A clava. Já, joga que é pertinho de você aí, ó. Aí sim. Ah, quebrou a clava. Ah, quebrou a clava. Pronto. Pronto. Só no soco. Só no soco. Tem carne aí, tô pegando aqui. Tem outro pinteiro aqui, né? Tem outro pinteiro aqui, né? Level 144 aqui, ó. Level 144 aqui, ó. Aí sim. Pegou já? Não, tô... Já perdeu. Não, tô... Já perdeu. Vamos ver se eu desmaí ele. Vamos ver se eu desmaí ele. Desmaiou. Esse aí é o level mais alto. Compensa mais dele. Esse aí é o level mais alto. Compensa mais dele. Centro de 44. Centro de 44. É bom o server. Começou hoje. É bom o server. Começou hoje. Você já tá falando o que é. O cara já... Sem noção, né? Hum. Hum. Aí sim, ó. A domesticação tá boa, né? Aí sim, ó. A domesticação tá boa. Tá. Ah, aqui é o Davi, Rony. Ah lá. Ah, aqui é o Davi, Rony. Ah lá. Vai ser parceiro seu. Vai ser parceiro seu. É. Ele é amigo. Aí sim, tamo junto. Aí sim, tamo junto. Bom, pessoal. Tô gravando aqui eu. Bom, pessoal. Tô gravando aqui eu. Eu e o Ronyel. Eu e o Ronyel. Ronyel, tá aqui, ó. Ronyel, tá aqui, ó. Tá sempre apoiando a gente, aí. Sempre apoiando a gente, aí. E, Ronyel, você tem algum recado pra falar pra galera, aí? Um recado pra falar pra galera, aí? Ah, pra eles entrar aí no server e se divertir. E aproveitar o servidor nosso. É, e o servidor, no caso, é do Ronyel, viu, galera? Eu só tô entrando aqui pra dar um apoio. Pra dar um apoio. Ele que é o que comanda o server, ele que vai apoiar os eventos, ele que vai fazer tudo. Eu vou dar uma mão, né, pra não deixar ele sozinho. Eu vou dar uma mão, né, pra não deixar ele sozinho. Mas o dono do server é o Ronyel, viu? O dono do server é o Ronyel, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se ele já adumou. Já adumou. Já adumou. Tchau, eu tenho aqui umas quitinas aqui, só vai faltar couro. Olha lá, ele perguntou se fez tipo oficial. Olha lá, ele perguntou se fez tipo oficial. É, 15x, né? É, deixa eu responder pra ele aqui. Deixa eu responder pra ele aqui. Meu filho tá doido aqui. Meu filho tá gritando, o negócio tá chique hoje aqui. Meu filho tá gritando, tá chique hoje aqui. É, na hora que você começar, eu ver o meu gritar e pronto. Ok? Bom, deixa eu ver, vai faltar couro? Bom, deixa eu ver, vai faltar couro? É, couro. Deixa eu ver aqui se tem uns itens pra me fazer o... Deixa eu ver aqui se tem uns itens pra me fazer o... Aquela... As spikes, qualquer coisa, a gente já deita os bichas. Beleza. Tem, deixa eu ver o que que vai pra mim fazer. Tem, o que que vai pra mim fazer. Você quer na pai que tem aqui? Vibras, madeira e... Vibras, madeira e... Opa, não, não. Opa. Não, não. E eu tô morrendo, cara, porque o meu personagem aqui... Porque o meu personagem aqui... Não sei o que tá acontecendo, tá ou tá brabo o negócio? Tá ou tá brabo o negócio? Tá morrendo mais do que notícia. Morrendo mais do que notícia. Conseguiu o couro aí? Conseguiu o couro aí? Cento e pouco. Beleza, deixa eu pegar e fazer umas spikes aqui também. Fazer umas spikes aqui também. Cara, eu aumentei o... Esqueci até de falar pra você, Rony. Esqueci até de falar pra você, Rony. Eu aumentei o sistema dos dinos, tá ligado? Do... Tipo, pra... Pra aparecer o dobro de dino. Ah, beleza. Ah, meu filho tá gritando aqui, cara. Ah, meu filho tá gritando aqui, cara. Vou pegar aqui um machadinho e fazer o... Machadinho e fazer o... Pegar couro. Pegar couro. Conseguiu? Consegui, bastante couro aqui. Consegui, bastante couro aqui. Aqui, ó. Vou trocar aqui também. Aqui, tino e o couro. Esse bicho enche o saco aqui. Esse bicho enche o saco aqui. Esse bicho fica empurrando a gente com a cabeça. Fica empurrando a gente com a cabeça. Deixa eu ver como é que tá aqui a vida. Vou colocar milzinho de vida. Colocar milzinho de vida. Os 800 de stamina. Os 800 de stamina. Deixa eu ver se já libera... Deixa eu ver se já libera... O piteiro aqui. O piteiro aqui. Certo. Você já tem liberado já? Não, eu vou ver agora. Não, eu vou ver agora. Ah, já tem. Agora tem. Beleza. Agora tem. Se precisar mais kit lá dentro do... Do piteiro aqui tem. Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Precisa de fibra agora. Precisa de fibra agora. Fibra. Olha o tanto aqui. Não, esse não dá pra pegar não. Pô. Esse aqui vai ser meio difícil achar fibra. Esse aqui vai ser meio difícil achar fibra. Já achei. Achou? Olha, o rapaz falou que virou Alpha lá no... Que virou Alpha lá no... No outro. No outro. Ah, no outro serve? Aí sim. E você vai virar Alpha aqui, hein, Rony? Você vai virar Alpha aqui, hein, Rony? Com certeza. Não deixa a garotada pegar firme, hein, não. Eu sei que tem que mostrar aqui. Mostrar aqui. Verdade. Deixa eu ver aqui. Ah, já. Ah, já. Já fiz um, já. Já fiz um, já. Beleza. Bom, e... Eu não sei se vai ser uma série, galera, Mas eu vou colocar o nome Iniciantes, tá? Vou colocar o nome Iniciantes, tá? E a gente vai pegar firme aqui com o Ronyel. Eu não sei como que vai ser. É PVP direto. É PVP direto. Tá. É, o PVP tem as regras. Tem as regras. Como todo servidor, né? Ah... Mas a gente vai tentar fazer o máximo aí pro servidor ficar top. Mas qualquer problema aí, fala com o Ronyel. O Ronyel, ele sempre vai tá ajudando vocês aí. Vai tá ajudando vocês aí. É isso aí. Deixa eu ver onde é que você vai aí. Se quiser é só mandar mensagem, que a gente tamo aí pra... Pra ajudar, né? Pra ajudar, né? Isso. Nossa, o espiteiro tá lento, cara. Eu tenho que aumentar isso aí, hein? O espiteiro tá lento, cara. Eu tenho que aumentar isso aí. Ah, tá lento. Vou ver se eu consigo aumentar esse negócio aqui. Eu consigo aumentar esse negócio aqui. Tô indo, pode ir. Tô indo, pode ir. É pra outro lugar? É pra outro lugar? É pra outro lugar e eu fui o lado errado. Ah, tá. Ah, tá. Ainda tô vendo você, cara. Porque é o seguinte... Porque é o seguinte... O Xbox X, ele tem uma coisa boa. Eu tô querendo engrandecer o console, mas eu tô falando do poder. Mas eu tô falando do poder. Você consegue ver longe, cara. Você consegue ver longe, cara. O foco de distância do console é como se eu estivesse jogando no Ultra no PC. Agora é como se eu estivesse jogando no Ultra no PC. Aí sim, fica bom demais. Dá pra até... Ixi, acabou a estamina. Beleza. Acabou a estamina. Beleza. Eu nem vi isso aí. Eu nem vi isso aí. Ele vai pousar aqui. Ele vai pousar aqui. E eu tô morrendo, cara. E eu tô morrendo, cara. Sem comida, é. Sem comida, é. Deixa eu ver se tem algumas frutas aqui. Deixa eu ver se tem algumas frutas aqui. Olha o meu filho gritando aqui. Meu filho gosta, tem de gritar. Meu filho gosta, tem de gritar. É, você também passa o mesmo, né? Criança, né? Criança, né? É verdade. É. Faça a mesma coisa. O pessoal às vezes reclama do Echo. O pessoal às vezes reclama do Echo. Reclama do Audio e tal. O problema é que pode ter o headset mais top do mundo, cara. Aqui não vai ter como. Aqui não vai ter como. É verdade. Sempre fica um... É o grupo do... É o grupo do... Do coisa, como é que chama? O grupo da Xbox Live, cara. Que tá... Ela dá esses bugs mesmo. Vão lá? Pode ir. Vão lá? Pode ir. Vão lá. É verdade. Porque quando a gente coloca o grupo 3, 4 pessoas, aí dá Echo demais. Aí não tem nem como conversar. Principalmente quando a pessoa usa o Kinect, né? Quando a pessoa usa o Kinect, né? Isso. A pessoa usa o Kinect, aí rebenta. No caso, o Ronel, ele tá usando... O Ronel, ele tá usando... O fone de celular. O fone de celular. Mas eu já vi casos de pessoas do outro lado, tá usando... Usando o Stinger, aquele AirCloud X lá do... O mais top da Stinger, né? No caso da Cloud, né? Da HyperX, no caso, né? Da HyperX, no caso. Tem gente que usa o mais top que tem do outro lado lá. Tá jogando, tá de boa. E tá dando Echo, cara. E eu tenho um Cloud Stinger, né? Da HyperX e ele dá Echo de vez em quando. Então o pessoal fala, ah, mas esse Echo aí, o problema é... É o headset, o problema é isso. Não, cara. O problema é o... A Xbox Live, que ela não tem um sistema de limpar o som, né? Sistema de limpar o som, né? É verdade. Mas então, galera, é o seguinte. A gente vai estar dando continuidade. Eu vou estar jogando aqui com... Com o Ronel, mas não daquela forma que vocês estão acostumados. Porque o dono do server, como eu disse, é o Ronel. Então a gente vai fazer o que pode aí. A gente vai fazer o que pode aí. Você tem algum... Você tem um bloco pra galera? Um bloco pra galera? Não, mas igual no caso, assim, né? Que tá jogando assim, não tem a pessoa também pela pata, né? Tem principalmente iniciantes, né? Ah, isso aí é fundamental, né? É fundamental, né? Isso, porque na maioria dos servidores, muita gente vai pra vacalhar o jogo, ou alguma coisa assim. E acaba que as pessoas até desanimam, né? Que atrapalham o serve. É, às vezes o pessoal entra aí. Ah, vou entrar só pra zoar mesmo. Tem, sempre vai ter. Infelizmente vai ter, sempre. Infelizmente vai ter, sempre. Mas a gente vai tentar fazer com que isso não aconteça com frequência. Não aconteça com frequência. Com certeza. Não, vamos lá, deixa eu ver aqui. Agora o negócio é... Agora o negócio é correr atrás do preju, né? Correr atrás do preju, né? É. O bichinho tá seguindo quem? Você? Seguindo quem? Você? Não, o piteiro. Ele tá seguindo alguém, Atain. Ele tá seguindo alguém, Atain. Qual piteiro é esse aqui, será? Qual piteiro é esse aqui, será? É, aquele que eu tava. Ah, agora já. Ah, agora já. Desbugou já, beleza. Desbugou já, beleza. Onde você foi? Não tô vendo você. Onde você foi? Não tô vendo você. Tô de cá aqui, ô. É, da caverna. Ah, tá ajeitando aí os coitos. Ah, tá ajeitando aí os coitos. Isso. Tá pensando o que que vai fazer, aí? Tá pensando o que que vai fazer, aí? Tô pensando. Tá pensando não, já tá tomando atitude aqui, já. Tô tomando atitude aqui, já. Ó, as plataformas aqui pra fazer a base em cima, né? Já que aqui não é nivelado. Ah, entendi. Ah, entendi. Então vai gastar recurso pra caramba. Vai gastar recurso pra caramba. É, gastar, gasta. Mas vale a pena. É, bom. Eu vou, ó, tá finalizando o vídeo. Tá finalizando o vídeo. Vou ver aqui com o Roniel o que a gente vai tá fazendo. Depois a gente vai ver como é que vai ficar a situação do server. Como é que vai ser tudo certinho. Lembrando que é um servidor de 20 slots. Então não é um servidor com grande proporção. E quando tiver a situação de cheio, né? Se o pessoal encher e o Roniel for entrar, ele vai dar uma derrubada pra ele poder entrar. Porque queira ou não, o servidor, o principal foco é o Roniel entrar, né? Não é, Roniel? É, com certeza, né? Mas a gente vai fazer isso só no último caso, né? Esperar um pouco pra ver se aparece uma vaga. Só não tiver jeito mesmo. Aí o bicho pega. Mas beleza, então. Vou tá finalizando o vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele favorito. E o principal, galera. Tá faltando um like nos vídeos do tio Metralha. Não tá tendo aquele... Aquele engajamento nos likes. Então tô precisando de like. Então tamo junto aí, é nóis. Valeu. Metal Game é com mais um vídeo pra vocês. Metal Game é com mais um vídeo pra vocês. Vê. Tchau.